O jogo entre Sanjuanense e Marítimo, que abriu a jornada na sexta-feira, a equipa da Ribeira das Patas venceu por 1-0 e mantém-se no segundo lugar a dois pontos do líder. O Marítimo vinha de duas derrotas consecutivas e tinha a missão de vencer a partida. Mas também o Sanjuanense tinha os olhos postos nos três pontos. Antes do apito inicial, foi observado um minuto de silêncio, homenagem à falecida presidente do Sporting da Praia. Uma primeira parte equilibrada, com o Marítimo a dar o primeiro aviso de livre direto. Sequi coloca a bola na pequena área, com algum perigo. O Sanjuanense tem a primeira oportunidade de marcar, com Talisca a meter a bola em profundidade para Kavi, na esquerda, a cruzar para cabeceamento de peixe. Ao minuto 13, o Marítimo beneficia da grande penalidade. Jogada individual de Brahim, na direita, com incursão para a grande área, a ser ensanduichado, o internacional Lenin Rocha apontou para a marca dos 11 metros. Chamado para a conversão do castigo máximo, o capitão Sequi atirou para fora. Minutos depois, Eddie a ser derrubado na grande área do Marítimo e o árbitro Lenin Rocha a assinalar grande penalidade. Nuno, com a pontaria afinada, atirou para o fundo da baliza, defendida por Frank. Ainda, Sanjuanenses poderia ter feito o segundo neste lance. Primeiro remate de fora de área de Nuno, para a defesa incompleta de Frank. E na recarga, o guarda-redes esteve bem a evitar o golo da Kavi. O Marítimo procurava o golo de empate, mas tinha dificuldades em sair. Neste lance, já perto do intervalo, canto curto com Stallone a meter a bola na pequena área, para a defesa apertada do guarda-redes Valdo. O jogo foi para o intervalo com o Sanjuanenses a vencer por um zero. Na segunda parte, o Marítimo entrou à procura do golo de empate. Aqui, Valdir cruza para a área, com Tchukin em boa posição, a rematar mais em jeito do que em força para as mãos de Valdo. O mesmo jogador saiu lesionado. O jogo continuava numa atuada de parada e resposta, com uma ou outra oportunidade de golo, de parte a parte. Neste lance, há algum desentendimento entre as defesas, que ia criando perigo para a baliza do guarda-redes Valdo. Já perto dos 90, Stallone esteve perto de fazer o golo de empate, com um remate de pé esquerdo, com a bola a passar renta ao posto. Resultado final, um zero para o Sanjuanenses. O Marítimo está há três jornadas sem vencer.